Municípios mineiros e de todo o país iniciaram na semana passada a campanha nacional de vacinação contra a influenza com o desafio de conciliar a imunização contra a gripe com a aplicação de doses contra a covid-19. Nos primeiros dias de vacinação contra a gripe, a procura foi baixa em diversas regiões do nosso estado. Em Paracatu, de acordo com a Secretaria de Saúde, está sendo considerável a procura das pessoas pela vacinação da influenza. A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais estima que mais de 8 milhões de pessoas sejam incluídas nos grupos prioritários para a vacinação contra a gripe, que será realizada por etapas. Na primeira fase, que vai até o dia 10 de maio, são os seguintes grupos que serão imunizados. Crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade, gestantes, povos indígenas e trabalhadores da saúde.